Bom dia! Quem tá feliz? Quem vai viajar? Olha a conta mala, galera! Olha a conta mala, tico-tico! A minha bala é bem rosa, bem choquei. A do papai. Tons básicos, de cinza e tico-tico, todo lindo e fofo, com a mochilinha do colégio, do gato galáctico. Quem tá feliz, dá um grito! Ah, não grita não, que são 5 horas da manhã. O quê? Você tá do chão dela. Então vambora. Vem lá. E o donatão por aí, o caralho, papai. Agora a gente vai pra onde, Rafa? Aero? O pai tá aguardando as malas, tico-tico esperando. E a mamãe-pobu esperando. Então... Bora! Parada obrigatória pro cafezinho da manhã. E olha o soninho batendo, que acordou muito cedo, né, filha? Nham-nham! Papai tá lá na fila, ó, papai. Aí tu, pra comprar nosso café. Que horas são? São 6h40, mais ou menos. Vai dormir aí na mesa? Então, boa noite. Cadê tico-tico? Já dormiu aí, ó? Olha como é folgado. Que preguiça. Chegou! Estamos de restaurante agora porque o papai e a mamãe são viciados em McDonald's. Então a gente veio tomar um Mac Café. E o Rafa também. Aí o Rafa tá comendo pão de queijo e vai querer mais de coisa do McDonald's. Tem suco aqui? Tem suco. A gente vai pedir. Eles já estão abrindo ali porque a gente tá muito cedo aqui no aeroporto. E aí a gente vai fazer o nosso super pedido. Yes! McDonald's! Toma choque. Toma choque. Oh, meu Deus. Não encoste lá, hein? Fique quietinho aí. Tá proibida essa zona. Zona proibida. Quem quer comer? Eu. Bora, 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 bora. Agora bora descaixar com a bagagem. Partiu o granado. Quem quer entrar no avião? Bota o dedo aqui, bota o dedo aqui. Au! Tá com o caixinho agora, galera. E aí, vou ter que desligar o celular até pra poder passar na detecção de detalhes. Raio-x? Ok. Vambora! Estamos no embarque. Uhul! Vamos pro nosso portão. E vamos embora pra Porto Alegre, galera. Embarque imediato. Moçada do Côteide. Vamos lá. E quase liberado, somente de tudo bem. Dou comigo. Certinho. Boa viagem. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Olha o teu avião lá, Rafael, aqui de Laura. Música Vou te pegar o avião agora. Música Música O que é isso? Subi em tipo tipo, vai subir, vai subir, tá nervoso, reza então, tá tudo bem, ai Ai, que solinho, tá por 2 horas da manhã, um piscinho Não, 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 não Segura firme, hein, Rafael Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Amanhã quem vai estar lá na Snowland? Eeeeeee Agora a gente vai entrar aqui na van pra chegar até a loja que aluga carro, que o papai vai dirigir até Gramado, né? Tu já chegou em Gramado? Faz a piadinha, já chegou, já estamos no carro e vamos pra onde agora, Rafa? Gramado, então, se você está aqui, é isso galera, e solta o like, é isso galera, e solta o like! E aí E aí E aí E aí E aí